Eu sei que muitos youtubers que estão começando, até outros que já são carejados, já são cascudos de longa data aqui na plataforma Às vezes tem a impressão de estar fazendo algo que não é bom fazer Algo que os inscritos não poderiam estar vendo aquilo acontecer naquele momento Mas seguem fazendo por muita teimosia Atos do tipo, frequentando tudo quanto é canal aí pra baixo e pra cima Fazendo comentários hipócrita, fingindo que está gostando daquilo ali É um dos escândalos que pode arruinar seu canal Portanto, se você tem essa mania, não faça isso, meu Não faça Porque hoje está tão disputado a vida aqui no YouTube Que as pessoas estão disputando até like Tem pessoa que faz um comentário e dá like no próprio comentário E são pessoas que também observam se os inscritos estão visitando outros canais Em vez de estar visitando o canal dele próprio Eu mesmo sou assim Quando eu vou num canal relacionado ao meu, um que eu tenho parceria Eu vejo lá comentário de um inscrito meu lá Eu observo Em tantas horas aquele inscrito fez o comentário naquele canal Mas não teve tempo de visitar o meu canal Mas aí eu vou culpar só ele Aí eu tenho que parar pra pensar O que eu ando fazendo no meu canal Que o meu inscrito não está satisfeito comigo Isso pode estar relacionado Eu estar andando com pessoas que não querem algo produtivo no YouTube Isso daí a gente já falou muito aqui no canal Aquelas pessoas que só estão aqui para causar problema Para fazer fofoca Para criar facções aqui dentro do YouTube Pode ser besteiro o que eu estou falando aqui Mas isso daí arruina o seu canal sim E você se torna até uma pessoa mal falada As pessoas vão começar a falar nas comunidades aqui da internet Que o seu canal só tem aquele montarel de inscritos e seguidores Porque você o tempo todo está indo atrás dele E fica uma coisa chata Você fica mal visto E daqui uns tempos você se torna tão queimado Que você mesmo não vai querer dar continuidade àquilo Portanto é muito mais viável você só confiar E andar com pessoas do seu circo Não ficar forçando a pessoa a vir no seu canal E outra coisa Esse lance da fofoca que eu estava falando aqui Isso daí é uma coisa que arruina muito o seu canal A má conduta também Os comentários que você faz no canal das pessoas Dando a dizer que você só está ali Para atrair a pessoa Que você não é uma pessoa de bom caráter E uma pessoa que só está preocupado com números Pense bem O seu caráter fala muito por você E ele também é uma das regras a seu favor aqui no YouTube É uma das estratégias para engajar seu canal Estratégia boa para crescimento do canal Não é só você falar bem aqui no vídeo Não é só você trazer conteúdo limpo no seu vídeo Conteúdo digno de compartilhamento Mas também o seu comportamento quando não está com a bola no pé Entendeu? É que nem um bom time de futebol O time bom de futebol Ele é bom com a bola no pé e sem a bola no pé Mesmo que você não esteja fazendo o vídeo No momento você está como visitante Como observador Você tem que ser um bom observador Até isso as pessoas observam em você Ainda mais se o seu canal for um canal de dica Um canal voltado a fazer tutoriais Para quem quer crescer aqui no YouTube Você tem que mostrar que você é um bom avaliador também E se esse artigo foi útil Espero que você deixe seu joinha Inscreva-se e compartilhe esse vídeo nas redes sociais E curta também a minha playlist de curso para os YouTubes Um curso completo aí que eu estou elaborando Com todo carinho do mundo para você Até a próxima E até a próxima